Fala galera, vamos as notícias do Flamengo, mas antes desse vídeo começar, peço que você se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho de notificações, deixe seu like, comente e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Todas as notícias do Mengão, agora aqui no Redação Ninho do Urubu. Classificado às oitavas de final da Copa Libertadores, mas na lanterna do Brasileirão, sem conquistar sequer uma vitória após oito jogos, esse é o Fortaleza que o Flamengo vai encontrar às 16h deste domingo, dia 5, em um Maracanã com expectativa de 60 mil torcedores. Para enfrentar o Leão do Psy, em partida válida pela nona rodada do Campeonato Nacional, o treinador Paulo Souza não poderá contar com duas peças importantes no time, Omey Arrascaeta, que está com a seleção uruguaia, e o atacante Gabigol, suspendo pelo terceiro cartão amarelo, recebido no Clássico contra o Flu. A substituição no comando de ataque é natural, sai Gabi e entra Pedro. Já no meio-campo, Vitinho deve ganhar oportunidade entre os titulares. Recuperada a lesão, ele fez sua primeira partida pelo Brasileirão no último domingo 29, participando da virada rubro-negra no Fla-Flu. No trunfo, frente ao rival, o jogador completou 100 jogos com a camisa do Fla. Rodinei foi expulso no banco de reservas durante o Clássico e também não estará entre as opções do comandante português. Assim, o Fla deve ir a campo com Hugo Souza, Mateuzinho, Rodrigo Caio, David Luiz e Ayrton Lucas, o Ilharão, Andrés Pereira, Everton Ribeiro e Vitinho, Bruno Henrique e Pedro no comando do ataque. Deixe seu palpite para o jogo abaixo nos comentários. E agora vamos atualizar o mercado da bola do Flamengo. O volante chileno Arturo Vidal é desejo antigo do Fla. Desde a vinda do lateral direito Rafinha, que jogou com o Vidal no Baia, que o meia-campista declara amores pelo rubro-negro. O time do Urubu é o sonho declarado tanto do atleta, tanto da torcida, que vai ao delírio a cada vez que o jogador posta uma nova foto com o uniforme do time. Nesta novela, que aparece estar próxima do fim, o atual jogador da Internacional de Milão traz um novo episódio para empolgar os cariocas. Dessa vez, Vidal recusou uma proposta de R$ 28 milhões, vinda do Al-Arai, do Catar. O jogador não quis aproveitar as últimas oportunidades de jogar no país árabe em 2022. Apesar da Copa do Mundo deste ano ser realizada na região, a seleção chilena não conseguiu se classificar. Ele não terá a oportunidade de defender as cores em que fez história, conquistar duas Copas Américas em mais um Mundial. Apesar disso, Arturo Vidal aparenta estar animado com a oportunidade de ir ao Flamengo. O jogador, como de costume, utiliza das suas redes sociais para demonstrar amor ao clube. Seja com fotos vestindo a cores da camisa ou reproduzindo frases de exaltação ao time. Segundo informações da ESPN Brasil, a ideia do time do Fla era um contrato de dois anos, mas só após rompimento com a Inter. O contrato no atual clube vai até maio do próximo ano, porém existe possibilidade de saída em julho deste ano por causa da cláusula contratual. Agora eu quero saber a sua opinião, eu quero a sua participação, torcedor flamenguista. Você acha que a vinda do Vidal traria qualidade ao meio de campo do Flamengo? Sim ou não? Deixe a sua participação, deixe o seu comentário. Redação Niu Durubu, tudo sobre o Mengão Boladão.